Música Foi apresentado nesta segunda-feira pelo Comando Militar do Sul e Secretaria da Segurança do Estado o balanço final da primeira etapa da Operação Fronteira Sul. A ação contou com diversas agências federais e estaduais integradas em esforços no combate a crimes entre os 2 mil quilômetros de fronteiras que abrangem 29 municípios gaúchos. Significa que nós aplicamos o máximo da capacidade de cada órgão que está aqui nesta região do dia 30 de agosto até o dia 1º de setembro. 51 prisões, nós tivemos veículos recuperados, 8, e a apreensão de 22 armas de fogo que é muito significativo, particularmente porque se evita isso daí, um homicídio, algo desse tipo. A operação contou com o efetivo de 892 pessoas que atuaram nas regiões norte, noroeste e interior do Rio Grande do Sul até a região metropolitana de Porto Alegre. Foram conduzidas diversas ações preventivas e repressivas, como patrulhamentos terrestres e fluviais, operações militares preventivas e repressivas, operações de inteligência e intensificação da fiscalização de produtos controlados, entre outras. A operação Fronteira Sul é permanente e vai continuar nas áreas que abrangem até 150 quilômetros de fronteiras, com o seu fluxo baseado na operação de inteligência.